A Associação Latino-Americana de Publicidade, a ALAP, realizou nesta segunda-feira uma edição especial do Encontro do Bem. O evento aconteceu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com o objetivo de apresentar as ações de solidariedade realizadas pela entidade. A ALAP reúne agências de comunicação digital e de design e comunicadores com atuação em países da América Latina. Durante o encontro, o presidente da ALAP, Ayrton Rocha, falou sobre o Instituto VER, ONG mantida pela associação que é voltada para a estimulação e reabilitação de crianças com doenças como catarata, glaucoma e câncer de fundo de olho. E o que tem acontecido é que nós estamos mudando muito a qualidade de vida dessas crianças, que seriam provavelmente crianças com problemas muito sérios. E a ALAP é a criadora do Instituto VER, Exílio do Andrade, é a mantenedora e é a que faz, que mantém o projeto em andamento. O governador José Ivo Sartori falou sobre a importância da união entre sociedade e governo e, além disso, destacou o papel da publicidade em ações sociais. O poder público sozinho não vai diminuir a desigualdade social, se não tiver a participação da sociedade, o envolvimento dela e das instituições. Essa é a caminhada que nós temos que fazer coletivamente. Até porque o poder público, na maioria das vezes, e ao longo da história, se voltou para si mesmo. Só se viu para dentro, não enxergou para fora. A mudança, a transformação e a travessia e a caminhada que nós estamos fazendo de plantar a semente de transformação da questão estrutural do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente esse do poder público, é uma maneira de construir e plantar uma semente para que o futuro seja diferente do poder público como tal. Música